O que é isso? Tudo bem? Hoje a Tia Pati vai cantar a musiquinha do Seu Lobato. Seu Lobato, no sítio, ia, ia, ô. No sítio, tinha uma vacinha, ia, ia, ô. Era um mumu pra cá, era um mumu pra lá, era um mumu pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. No sítio, tinha um cavalinho, ia, ia, ô. Era um mumu pra cá, era um mumu pra lá, era um mumu pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. No sítio, tinha um patinho, ia, ia, ô. Era um múm pra cá, era um múm pra lá, era um múm pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. No sítio, tinha uma galinha, ia, ia, ô. Era co-có-có pra cá, era co-có-có pra lá, era co-có-có pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobaco tinha um sítio, ia, ia, ô No sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, ô Era ao 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 pra cá, era ao 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 pra lá, era ao 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 pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Tchau meus amores, beijo, tô com saudade, viu? Tchau!